Nossa Senhora da Saúde e Glória Visita a mãe e teus filhos desta manhã Manhã da tua operação, Glória Visita a tua operação, Glória Nossa Senhora da Saúde, Glória Amém, nossa senhora, Glória Diz alegórdia e bondade, Nós encontramos o teu nome Eu sou a mãe, cada pessoa, cada morador Glória a saúde, Glória Glória a Deus, 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 Glória Pstra, Jesus Que grazingam Estemem Amém Glória a Deus 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 E nos tensando